Olá galerinha do Fundo Games aqui, galera, beleza? Bem galera, algumas pessoas têm questionado por causa do que eu coloquei ali um post Será que a Fuse não tem chance no meta hoje em dia? Bem, vamos aqui galera, estamos no rank 53, entre os 30 mil primeiros aqui Vamos fazer uma mini showcase aqui rapidinho Vamos ver se a gente encontra alguém do meta e fazer a partida, vambora! Bem galera, vamos lá, já achamos um meta perfeito aí, ó Super 17, que é o nosso querido 17 exterminador Baby, King Kong e 17 Tom Cruise Ah, você quer meta melhor que esse? Então, já começamos aqui com o nosso querido Genocídio Azul Não liguem se o som estiver baixo, tá sendo gravado direto do celular Então é uma showcase bem rápida Estou fazendo aqui num lugar nada confortável essa showcase Então vamos ver no que pode dar aí, beleza? É, tadinho do Tom Cruise Será que a Fuse não dá chance? Doce, fácil, 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 como doce, como mel, como é que é mesmo? Estou ruim aí dos memes, hein? Doce Opa É, diferença de cor não existe para o Genocídio Opa Eu acho que é adeus para o King Kong, hein? Acho que é adeus para o King Kong Do nada um som de padaria ao fundo Não liguem, como eu disse, estou num lugar nada confortável fazendo essa showcase Opa Está aparecendo o som da Segunda Guerra Mundial? Será que vai descer o avião aí? Opa Não, não tem hacker Não tem hacker na PVP Eu não estou Eu até agora não vi um hacker na PVP RD Não, imagina O que é isso aí? Será que esse lag não é intencional? Olha isso, mano O cara se esquivou, mano Que mentira, velho Olha da onde do nada o cara pega e dá uma esquiva dessa, mano Olha isso Não, hacker na PVP Eu até agora não vi nenhum RD Não, imagina Imagina, não tem não Tá PVP está sem hacker Está lisa Olha só Isso aqui nem é lag intencional Não Você acha que isso aqui é lag intencional? Isso aqui é lag intencional? Imagina, velho Isso é louco O cara está jogando mal honesto Começou a tomar couro Com uma equipe meta O que o cara faz? Liga na hora o hack, mano Na hora, na hora, na hora, velho O cara começa a perder Fala, não, tem que ligar o hack Estou com uma equipe do meta E vou ligar o hack Fracassado Nossa, ele vai ter dado a ult Não tem problema, não Ó, sem tempo Olha isso, mano Não é intencional Não é intencional Não é, não Imagina Imagina Você acha que isso aqui é intencional? Não Você é louco? Olha isso Olha isso Isso aqui é intencional? Para Se alguém falar que isso aqui é intencional É mentiroso, velho Ai, ai Só falta eu ter que parar de gravar aqui Tô num lugar nada específico Pra isso Ó Parece que o meta não dá conta Chupa Não vai morrer por causa da habilidade Mas chupa Que diurva Opa Parece que neguinho mesmo dando lag com a equipe na PVP de cheerlist não dá conta Eu tô puto Doce, doce, doce como mel É assim o meme? Então chulapa, nego Perfeito, fracassado